Salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí com mais um vídeo do nosso canal do Youtube. E hoje rapaziada, mais um Hyundai i30, hoje i30 2010, modelo 2011. Esse motor aspirado, 2.04 cilindros de 145 cavalos. Esse é do nosso cliente e inscrito do canal, Rafael Lima. Ele acompanha nossos vídeos há mais de um ano e hoje, graças a Deus, deu certo de ele trazer o carro dele para a gente poder estar fazendo a instalação do difusor de escapamento. Bom, na verdade ele me chamou em agosto de 2022, quando ele não tinha o i30, ele tinha um elantro em 2012. E hoje ele tem esse i30 2010, 2011. Ele solicitou um orçamento novamente, após um ano, e aí deu certo de ele trazer o carro. Então quero agradecer a ele por acompanhar o canal há tanto tempo e confiar em nosso trabalho e nosso projeto. Bom, lá na loja a gente fez um trabalho, LED nos faróis baixos e alguns outros trabalhos. E hoje, agora nessa nossa outra parte, vai ter o difusor de escapamento e a ponteira de escapamento nesse veículo Hyundai i30 2.04 cilindros. Então pessoal, para que serve o difusor de escapamento? Vamos lá, para quem gosta de esportividade sabe para que serve o difusor. O carro quando ele vem original, ele vem todo silencioso, escapamento originalzinho, abafador, catalisador, tudo para ser um carro silencioso. Só que pessoal, com o projeto que a gente vai fazer, a gente vai colocar um difusor de escapamento, onde ele tem uma válvula, abre e fecha. Quando aperta o botão e a válvula fecha, o barulho fica 100% silencioso. Quando aperta o botão, a válvula abre e fica um barulho esportivo. Então fica legal para quem gosta de acelerar um carro com barulho. Fica legal por quê? Porque você consegue abrir o barulho quando quer e fechar o barulho quando quer. Vai fazer uma viagem longa, como por exemplo, ele vai para a Ilha Bela hoje com esse carro e ele já vai escutando barulho, mas em alguns determinados momentos ele vai querer fechar a válvula porque é muito barulho na orelha. Querendo ou não, dá uma ressonância, né pessoal? 110, 120 por hora, fica aquele eco, aquele barulhão alto, né? Então por esse motivo a gente vai colocar o difusor. E aqui na parte do escape traseiro, a gente vai colocar uma ponteira com um bocal de 3 polegadas para dar mais esportividade aí. Então é isso, vai acompanhando esse projeto, Hyundai 30 2.0 é o carro de hoje. Agora acompanhe acelerando o carro com barulho original. E depois do difusor instalado, a gente volta com barulho esportivo. Acompanha! Bom pessoal, então bora dar uma esticada com barulho original. Lembrando, esse carro ele está fazendo um barulho aqui, ó pessoal. Esse coxim traseiro esquerdo. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, ó. Ó. Tentar passar alguma parte que faça mais barulho para vocês poderem ver. Realmente está com defeito, o cliente está ciente. Ele falou que vai levar no mecânico para poder arrumar. O carro, se a gente tirou a mão do volante, ó, ele está puxando para o lado. Olha isso, pessoal. Eita, pessoal, tem lombada nova aqui agora, ó. Lugar que a gente costuma estar sempre acelerando. Agora que eu vi, tem uma lombada nova. Bom saber que agora a gente já não pode vir mais acelerando. Bom pessoal, é isso aí. Então a gente vai fazer uma arrancadinha com barulho original. Bora lá. Olha aí, pessoal, o barulho. Muito alto. O cliente já está ciente desse barulho. Ele vai levar para poder ir arrumando. Ó, um barulho bem silencioso. Bem originalzinho. É isso aí, pessoal. É por isso que hoje a gente vai colocar difusor de escape e ponteira de escapamento. Vai dar mais esportividade para o carro. Até mesmo na dirigibilidade do carro vai ficar legal. Então o carro aí, se eu não me engano, o câmbio é de quatro velocidades. E ele é um motor 2.0 aspirado de 145 cavalos. É um carro que fica bonito com difusor. É esse daqui, ó. É o rio da Elantra. Engraçado que está com roda de HR-V esse Elantra, pessoal. Olha isso. Nunca ouvi Elantra com roda de HR-V. Não ficou feio não. Ficou legal. Ficou diferente. Bom, a gente vai dar mais uma aceleradinha com o barulho original. Silencioso, porque depois a gente só vai mostrar ele esportivo. Então é legal a gente mostrar sempre o antes e o depois, para que vocês possam verificar a transformação. Original sem barulho, esportivo com barulho. Bora lá, barulho original. É isso aí, pessoal. Esse é o barulho original do i30. Bem silencioso. Nada legal, né? Para quem gosta de esportividade, tem que ter barulho. Não tem jeito. Então é isso. Bora instalar o difusor e ver como que vai ficar. É isso aí. Difusor de escapamento já instalado no veículo do i30. E ponteira de escapamento também. Primeiro, a gente vai fazer um vídeo aqui com o barulho original. Silencioso. Bem legal, né, pessoal? E agora, o barulho esportivo. Olha isso. Olha que maluco. Sensacional, né? E agora a ponteira de escape de 3 polegadas lá no para-choque trazido. Olha que legal. É outra situação, né, rapaziada? Então, já instalado o difusor de escape e ponteira de escape. Ficou bonito, ficou bem esportivão o carro. E agora a gente vai testar na rua. Ficou bem legal. Agora acompanha a acelerada. Então, bora lá, né, rapaziada? O difusor já instalado. O Hyundai i30. Ficou bem legal. Agora, vou mostrar pra vocês o barulho. Radarzinho. O Hyundai i30. O Hyundai i30. E aí, eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu vou mostrar pra vocês. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Então o barulho ficou bem legal. Bem interessante, né? Show de bola. É isso aí. Então ficou bem interessante. Ficou bem legal o barulho aí do Hyundai i30 com difusor. Mais um pra conta, mais um pra lista, né? Mais um Hyundai i30, bastante 30. Veloster, Lantra, X35, Santa Fe V6, Azira. Vários carros da Hyundai i30 e HB20 que a gente coloca difusor e fica bem legal. Se tornamos uma referência aí nos HB20 também, nos E30, nas X35. É isso aí, pessoal. Graças a Deus. Nosso canal tá crescendo bastante. E aproveitando que a gente tá falando disso, pra você que não é inscrito, puder se inscrever, ativar o sininho, dá essa moral pra gente, deixar um joinha aí, um like no vídeo, né? E a gente agradece de coração. Pra você que quer instalar difusor, ponteira, kit de intake, pressurização com válvula de alívio pros carros turbos de fábrica, dom pipe, rapaziada, tudo isso daí a gente faz. É só chamar, fazer o orçamento e agendar o dia. Certo? Então obrigado a todos que acompanham esse vídeo. Pra você que tem desejo aí de ter um barulho no seu carro, não perca tempo. Essa é a sua hora. Certo? Então, obrigado a todos. Tamo junto e até a próxima. Valeu!